MÚSICA 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 Estamos aqui em Alta para documentar o fim da Segunda Guerra Mundial, onde os senhores do mundo estão estabelecendo a corte. Voltaremos com mais informações no Jornal da Noite. MÚSICA 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 Boa ideia! Por que você não faz o mesmo? Vamos beber uma gostosa Coca-Cola. Isto faz um bem. Jornal Nacional. Jornal Nacional. Três anos de liderança, integrando o Brasil através da notícia. Jornal Nacional. Boa noite! Boa noite! Vamos agora com a Mariana, que está acompanhando a conferência de IALTA. Boa noite, Mariana! Boa noite! Boa noite, Vinícius! Boa noite, Thalita! E neste exato momento está acontecendo a conferência de IALTA, onde está sendo discutido o futuro do planeta após a Segunda Guerra Mundial. Enquanto isso, nós vamos conversar com a socióloga Cristina Rocha, que vai nos explicar um pouco mais desse fim de guerra. Boa noite, Cristina! Boa noite, boa noite! Como vimos a conferência de IALTA, os países vencedores, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, sobre seus respectivos líderes, Churchill, Roosevelt e Stalin, estão decidindo o que ocorrerá de fato no mundo pós-guerra. Então, o que a gente espera agora? A gente não sabe. A gente não sabe o que vai acontecer, mas todos nós esperamos tempos de paz e tranquilidade. Obrigada, Cristina. Voltamos aos estudos. Muito bem, Mariana. Enquanto aguardamos o resultado da conferência de IALTA, vamos assistir uma série de reportagens sobre a guerra. A gente não sabe o que está no mundo pós-guerra. Que uma série de portários, que nós somos europeos e mulheres, e que mantêm tudo disso, o que nós commercializamos imagem. Vai, Fladoff! Então fica combinado o pacto de não agressão! . A CIDADE NO BRASIL 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 Eixo e aliado chegou ao fim com a explosão de duas bombas atômicas norte-americanas no Japão, em Hiroshima e Nagasaki. Vamos assistir uma série de reportagens sobre a guerra. O que aconteceu lá dentro? O que você está sentindo agora? É muito sofrimento, eu passei muita fome. Eu quase fiquei presa na comela de gás. É horrível. Eu vou tudo embora antes, eu fiz a minha mãe. Eu acho que está muito bem, eu vou tomar o tempo. Estamos encerrando mais uma edição do nosso jornal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje chega ao fim a maior guerra da história da humanidade. Após dez anos da batalha entre aliados e o eixo chegou ao fim com a explosão de duas bombas atômicas norte-americanas no Japão. Hiroshima e Nagasaki. Vamos agora com a Mariana que está acompanhando a conferência de alta. É com você, Mariana. Estamos aqui em um momento muito importante. O momento da libertação dos judeus do capricho. Sobe! Espera aí, gente. Estamos aqui em Alva para o documentário fim da Segunda Guerra Mundial. Não, não é a casa, pô. Você está rindo aí? Após dez anos entre aliados e o eixo, chegou ao fim com a explosão. Onde iremos decidir as condições da Alemanha. Obrigado. Para fazer a curva. Voltaremos com mais informações de uma noite que foi isso. Boa noite. Boa noite. Hoje chega ao fim a maior guerra da história da Alemanha. Boa noite. Boa noite. É só me ainda, é só me Lord, é só me Paz! Paz! Calma, Farista! Calma, Salvia! Ele tem o amor! Paz! Caraca!